Kleber Almeida hoje o Maran tá mais cansado que o pente da Maria Bethânia é assim, né garota que isso falar em pente, hoje não mostrou a vasta cabeleira é porque esqueceu de pentear esqueceu de pentear é que eu tava mostrando quando ela era inusitada e feia, agora ela tá muito charmosa ela só não tá inusitada a foto com o Leôncio lá ficou sensacional mas assim, agora é charme agora é charme puro, você vê que dá uma cara assim, seu medo aliás, hoje eu ganhei se vocês quiserem até mostro pra vocês a gente tá louco, é uma peruca? o que que é? vai, faz o unboxing pra nós oi, seguimores olha só o que chegou aqui olha o que chegou, essa maquiagem linda nota que tudo recebidos 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 do dia vocês não deixam falar filha da mãe antes era só o barato que não deixava eu falar é produtos para sexy shopping mostra aí, mostra aí não sei se eu vou conseguir abrir você quer almoçar elétrica? o programa não acaba sem eu desabrir mas eu não sei exatamente o que vem por aí pode ser abre aí o povo já avisou peraí pode ser que seja bloqueado deixa eu te fazer uma pergunta você comprou você ganhou como que é isso daí? é de quem? remetente remetente deixa eu até pegar o nome direitinho é melhor a questão é a seguinte se você me ver postar é porque é permuta ok? ok que é presente que é recebido chama Roma sexy Roma sexy quem tem boca vai a roupa é o peso de papel? o que seria? o rabinho de coelho é pra virar o coelhinho é o rabinho você vai ficar lindo de coelhinho você já tem os dentinhos o que que é isso aí? o que que parece um torpedo né? pra você o que que acontece? peraí ali que porra é? é o efeito de cabelo não não é da Roma sexy? eu sei o que é se vocês quiserem eu falo posso olhar o outro lado? isso aí é tá interessado é uma colher não é uma colher? o outro lado você nunca viu que você tava de costa só isso que chegou? só o clube esse troço aí deve ter um liga-desliga aí vou falar onde é que liga deixa eu ver isso daí ele ganhou uma fantasia de coelho pra botar no menino iPhone 13? olha só o que que é isso aí? vem um cara dentro do é um boneco? é um boneco? é um anel de colocar no Gabriel o menino ah tá abre isso aí gente que momento abre isso aí tá louco pra mandar mensagem pro Roma Shopping pra mandar um negócio aí olha aí puta mas esse que tem que ligar na tomada eu tenho medo hein cara liga na tomada que a gente quer ver se funciona vai cortar? vai cortar? deve ser a pilha é uma bomba deve ser a pilha que isso aí que isso aí tá mas bota no menino bota no menino e esse CO2 aí cara eu não tô ligado que que eu acho que ninguém sabe aí do chat não vai quebrar não vai quebrar lê peraí lê no manuel de instrução tem manuel de instrução manuel de instrução parece que você tá vestido de pescador que você vai mostrar manjuba no ar não é assim também que isso aí bota aí é foda hein meu bota aí bota aí ao vivo meio dia eu acho eu acho que houve houve um equívoco o que que foi vê se você é o destinatário correto dessa caixa aí Alê você deve ter você abre um pros outros Alê pelo amor de Deus meu Deus mas por que que você tá recebendo isso aí Alê é pra fazer o Rect só? não é eu uso esses produtos exatamente eu não tô usando juntos Alê tu só tem uma chance de se salvar mostrando a caixa do remetente e não é o teu nome que tá ali você abriu por engano é a única chance o remetente normalmente é quem manda desodorante corporal é o destinatário desodorante corporal normal pra botar no chefe isso aqui quanto que não gasta de desodorante corporal? porra tem mais coisa aí? tem bastante o cara comprou uma banana que vibra é uma bichola mesmo é uma coca cola? que isso aí? isso é o ovo é o ovo masturbador esse aqui vem com preço acho que eu vou quanto é isso aí? quanto que é? quanto que é? só pra te saber 50 reais o que que é isso? não tem ideia mais o que? gel corporal o gel o gel já é uma coisa que eu gosto porque já tem um menino e uma menina já fica melhor pra nós tá escrito deslize isso aí é pra ficar brilhando isso aí? que negócio ficar brilhando? não isso aqui ó pra dar um sabor porque as vezes você pega um bacalhau com mentos e aí se você dá um cheirinho acho que vai melhor a sua namorada tá assistindo você não fala isso ó o Felipe Guimarães aí ó o que é isso aí Alê? o que é isso Alê? esse aqui é abra sua mente gay também é gente caraca é mesmo? não está escrito isso mesmo mas isso é pra abrir a mente né? é vai abrir outras coisas também mais tarde Alê fica tranquilo olha Alê tem uma proposta aí Alê tem uma proposta aí cara o que é isso cara? isso aí tem bastante coisa aqui mas eu acho que não sei hein cara você fechou aquele negócio de caixa surpresa com uma sex shop é isso? chega toda hora pronto tem uma aqui ó aí lê lê e aí o Deus Deus está dizendo que era pra Babisauro você abriu Alê de Oliveira já está errado Alê de Oliveira é pra ele mesmo então lê aí lê aí Alê receba esse kit casal da Romasex tem desde anel piniano o rabo de coelhinho e até uma banana produtos da linha mamonas assassinas com os melhores sabores pra brincadeiras a dois aproveite muito esse momento e conte comigo caso tenha dúvidas Bruna eu já teria dúvida eu já teria logo dúvida ligava pra Bruna eu já teria aqui você não serve nem pra que serve o boneco original faz um grupo Alê faz um grupo com o Barã e o pessoal aí na hora eu ligava tô cheio de dúvidas Bruna vem aqui me explicar tu não vai fazer isso não Alê? a Bruna ela é a dona da empresa sociedade com o marido dela olha o Ricardo o Ricardo tem razão ou não? quem não tem talento compra equipamento é Ricardo eu vou te falar uma coisa eu já pensei que nem você quando eu era da categoria subvirgem hoje é bom você dar um talento na querida sabe? passar um creminho pra que ela deslize com mais tranquilidade mas e o coelho o negócio de coelho aí é ele que vai usar mesmo aí já tem o dente pega de novo esse seu coelhinho da sorte os dentinhos ele já tinha né? o coelho viu chefe o coelho é pra tampar pra ninguém chegar sem ele ver entendeu? pode ser o mais inusitário pra mim é isso aqui ou eu vou trazar com a Carmen Miranda ou se não eu não sei o que pode acontecer sensacional cara não, muito bom cara mas se você testar esse aqui eu acho que é o que tá pegando mais né? esse aí é deixa eu falar uma coisa o Baran tá com dúvida como que usa isso daí? é o seguinte o Baran deixa eu te falar uma coisa se você pega uma querida que não tem facilidade em entregar o que? o botão ok? o zóio o zóio de goiaba o zóio de goiaba a terceira vista sabe? a vista geral do Magela que a gente chama a vista cega a gente você isso isso o buraco negro que a gente fala a bandeira do Japão ok? a fábrica de churros você faz o seguinte você quer aos poucos você quer conquistar aquele território como se fosse no War você não vai chegar com isso aqui ok? é do nada isso aqui você vai mandar almoço para o hospital com a banana no rabo você chega com um cremito você pega um cremito como esse aqui é tipo receita isso aí é receita e passa onde? e aqui você vai porque você vai colocar ponto por gentileza você tá com creme na passe? não não vai gastar não vai gastar tem que mostrar eu acho que tem que mostrar eu não tô entendendo tem que ver faz assim Alê Alê só faz assim mostra como é que é você não pode passar o creme? é porque passa na verdade passa mais é no botão você vai passando no botão botão de liga e desliga aí botão de liga e desliga é isso? tô até suando aí o que acontece você põe uma pequenina introdução e aí se sentir que a bicha tá aguentando se você sentir que há possibilidades aos poucos você vai aquele músculo vai laceando até que você é passou o uso aí exatamente é o famoso né eu nunca imaginei que eu ouviria isso mas eu tenho mas tá bom e a outra parte desse instrumento aí fica pra fora fica pra fora você quer colocar isso? se colocar isso a pessoa vai pro hospital isso é um apoio isso aqui é um apoio é pra ficar bonitinho Baran pra fora coelhinho o que virou esse programa meu Deus eu também não sei eu também não sei tá complicado hoje tá um negócio eu queria a participação eu queria a participação porque os homens realmente não tem a menor condição não tem maturidade não são desconstruídos como nós não são desconstruídos eu queria a opinião feminina se vocês acham que são produtos que ajudam uma banana por exemplo mas tem que ver qual qual tipo de produto tem tantos tem gente que gosta de um ou de outro você acha que tem alguma figura feminina vendo o programa nessa hora? eu gostaria que se manifestasse por favor se tiver uma que não for minha mãe muito difícil se a sua mãe estivesse vendo ela estaria envergonhada você já viram aquele gel aquele gel que deixa pra retardar o negócio lá? é? eu uso esse gel já passei sem querer sabia? o Guilherme parece engolir o gel por isso pra retardar não mas eu já passei sem querer sabia no Gabriel? já passei sem querer já passei porque eu achei que era outro tipo de gel aí eu passei eu não sentia mais nada olha aqui olha aqui ó a Jaqueline Manfré tá falando que ela é mulher eu gostaria de dar opinião da Jaqueline e outras moças ela escreveu fala pra gente Jaque se isso aí ajuda ou é mito se depende da pessoa dá um toque também porque a gente é muito idiota né? olha lá o Pikachu mandou uma mensagem Barana não precisa ser feminina pra curtir isso Baran o chefe por exemplo gosta eu não vejo problema nenhum não vejo problema nenhum claro que não tranquilo para inclusive banana é uma receita claro dá pra usar uma receita desculpa e zóio de goiaba também dá pra fazer um doce aí não aí não aí não eu acho que a gente tem que terminar o programa ficou triste é lamentável é lamentável esse programa eu vou continuar assistindo agora já deu um sensacional ó então acho que ficamos assim amanhã eu trago eu vou usar os produtos hoje e amanhã eu digo pra vocês viu Baran calma deixa eu usar primeiro depois você é eu realmente eu fiquei bem curioso em relação a esses produtos aí